Olá, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Talkland. Ai, que delícia falar de lands agora, hein, Dani? Porque eu tenho uma convidada mais do que especial sentada aqui comigo, gente. Ela é minha colega de trabalho, minha colega e minha parceira de vida também já, né? Já há dez anos, hein? Enquanto as primaveras, já estamos juntas aí, fazendo o que a gente mais ama, gente, que é falar de viagem, viajar e levar o povo para viajar. Então, com vocês, Dani Piccoli! Obrigada por essa apresentação magnífica. Espero estar à altura, hein? Vamos ver se vocês vão gostar desse papo de hoje. Espero que sim e que isso mude a ideia de vocês também, que a gente possa levar você para o mundo. É isso aí. Ô, Dani, vamos começar essa conversa aí, ó. Eu quero descobrir o que é que eu te trouxe para esse universo de viagens. Como é que era a Dani criança? Como é que você era na infância? E como é que você chegou hoje no mundo do turismo? Hoje não, né? Há algum tempo já no mundo do turismo. Não vamos falar há quanto tempo também, né? Porque, enfim... Mas, enfim... Sabe aquela coisa de criança que tem o sonho de casar, ter filhos, construir uma família? Essa não sou eu. Nunca fui. O meu sonho era chegar aos 30 anos já tendo conhecido vários países. E desde criança eu me conheço assim. Querendo viajar, querendo conhecer coisas novas, ter experiências novas. O que me move é saber que daqui a pouco eu vou ter uma coisa totalmente nova para experimentar. Então, essa criança foi crescendo sempre com o objetivo de estar conhecendo outros países. E a minha família não era de grandes condições. Então, eu fui tendo que construir essa realidade para mim a partir das minhas próprias experiências. Então, eu fiz faculdade de comunicação porque eu olhava aquelas matérias e reportagens incríveis da Glória Maria... Ah, caramba! ...pelo mundo. E eu queria fazer a mesma coisa. Mas uma moça do interior não tinha acesso. A nossa formação não tinha aquela bancada de jornalismo, então, para a gente experienciar. E acabou não tendo essa oportunidade. Fui a Londrina, fiz pós-graduação lá. E quando eu me formei, veio uma oportunidade de trabalhar numa grande empresa da cidade. Mas aquele sonho estava acalentado em mim. Eu precisava conhecer o mundo, eu precisava viajar. Nunca tinha feito uma viagem ao exterior, porque de casa isso não era uma coisa tradicional. Então, foi que eu saí da empresa que eu trabalhava para fazer o intercâmbio para a Austrália. Juntei todo o lenço, todo o documento que eu pude e fiz o intercâmbio. Passei seis meses lá em Sidney. E aí, eu percebi que não era só um sonho, que isso realmente faria parte da minha vida para sempre. Porque realmente fazer o intercâmbio mudou a minha vida, assim como tem transformado a vida de centenas de pessoas que já passaram aqui pela On Life e que realizaram esse mesmo sonho que eu. Ai, que lindo, Dani. Que lindo. É emocionante, né? Porque eu compartilho desses sentimentos também. Mas aí, ó, me conta. Você fez intercâmbio há quantos anos? Há mais de 20? Não, uns 15? Não, foi em 2010 que eu fiz o meu primeiro intercâmbio. Então, 12 anos esse ano. Mas muita coisa mudou no mercado de intercâmbio, de lá para cá. E possivelmente, fazer um intercâmbio há 12 anos atrás era uma coisa muito mais complexa do que hoje em dia. Então, me conta. Como é que você começou a pensar nisso aqui? Ou você planejou isso durante muito tempo? Você buscou uma agência de intercâmbios também? Ah, e daí eu quero saber como é que foi o teu primeiro contato que você teve chegando no teu destino final. Qual foi a sensação que você teve de pôr o pezinho na Austrália? Eu lembro até hoje da sensação que eu tive quando eu entrei no táxi para ir até a minha homestay. Que foi entrar no táxi e ver a mão inglesa. O motorista do lado contrário. Aquilo foi como se caísse um monte de informações, assim, e que fosse me colocando assim, Caraca, isso realmente está acontecendo. Então, aquela sensação, eu lembro até hoje. E depois, a primeira sensação que eu tive quando eu cheguei até o Circular Key, que fica naquela área linda de Sydney, onde você vê a Opera House, você vê o Jardim Botânico, um cantinho, você vê de longe a Harbor Bridge. E eu lembro até hoje, o dia que eu pisei lá e que eu tive a contemplação daquela vista, eu jamais esqueço a sensação de autorealização que aquilo me trouxe. Porque fui eu que conquistei aquilo sozinha. E, para mim, isso era uma coisa muito intangível. Eu vivi vendo as pessoas viajar, mas nunca eram próximas a mim. Dani, e você dizendo isso, abre as portas para muita gente. Porque eu recebo pessoas com preconceito. Assim, ah, só faz intercâmbio quem tem pai rico. Eu nunca vou ter a possibilidade de fazer intercâmbio. Você compartilhando agora, mostra que você galgou e você foi conquistando a oportunidade, a possibilidade de fazer o intercâmbio. Esse projeto começou lá na tua infância, possivelmente, mas você foi se programando e foi construindo isso, né? Exato. E hoje, boa parte dos meus clientes têm o mesmo perfil que o meu. Tiveram que trabalhar, ganhar o próprio dinheiro, conquistar as próprias coisas e aí sim realizar aquele sonho que ficou acalentado. Ao mesmo tempo, a gente também tem muitos clientes que já podem, hoje, de casa, trazer isso. Exatamente. Eu venho falando bastante aqui na agência que a gente tem trabalhado para construir uma nova noção. E aí a gente fala de um propósito, né? O nosso propósito hoje, assim, a gente vê... Está cada vez mais comum que as crianças de 10, 12, 13, 14 anos já foram para a Disney com seus pais, né? E, na minha época, ir para a Disney, aos 15 anos, era a coisa mais tradicional que existia, assim, né? Hoje, para eles, para essa juventude, já não é mais novidade uma viagem à Disney. Mas é, sim, uma novidade fazer o intercâmbio. Então, hoje, nós estamos trabalhando firme para que a gente mude essa concepção. Porque uma viagem à Disney, ela realmente é incrível, é inesquecível. Dá uma experiência muito bacana você conhecer os parques, se divertir, ficar lá pela primeira vez sozinho. Mas o que nós estamos propondo, e isso é uma coisa que vem realmente transformando a nossa geração, todos os alunos que passam pelo nosso trabalho aqui na agência, é que, quando chega aos 15 anos, você já pensou em realizar um intercâmbio e ficar por 21 dias sozinho, em outro país, sem os seus pais, administrando o próprio dinheiro, falando uma língua diferente, se comunicando e tendo experiências em casas de famílias de outras nacionalidades. Você já imaginou finlandeses, indianos, árabes, chineses? Então, a experiência de um intercâmbio, ela realmente vem para transformar os nossos jovens e trazer a possibilidade que eles se tornem mais autônomos, que se tornem mais flexíveis, pessoas que saibam se adaptar às mudanças. E é isso que o mercado de trabalho hoje vem exigindo das pessoas. Pois foi bem o que eu falei com a Sara, que estava conversando com a gente sobre oportunidades e sobre mercado de trabalho, né? A gente acompanha com frequência, eu vi uma reportagem há pouco tempo de um CEO que ele tinha uma predileção por selecionar candidatos que já tinham feito intercâmbio, porque eles se moldam com mais facilidade à organização, ao modelo de trabalho, são mais flexíveis. Isso é uma realidade, né? Dani, quando você chegou lá, depois que você teve toda aquela contemplação, como é que foi a sua adaptação no intercâmbio? Você ficou em casa de família, residência estudantil? Como é que era a rotina da casa onde você ficou? Eu já tive várias experiências de intercâmbio. Eu já fiz intercâmbio na Austrália, em Londres, na Califórnia, no Canadá. E todas elas foram um pouquinho diferentes umas das outras, né? Quando eu fiquei na Austrália, eu fiquei numa casa de família italiana. Quando eu fiquei na Califórnia, na casa de uma família chinesa. Quando eu estava no Canadá, na casa de uma família da Finlândia. E quando eu estava na Irlanda, em Londres, a minha família era irlandesa. Então, eu gosto muito dessa oportunidade de ir conhecer e ficar numa casa de família, porque ela traz uma realidade muito diferente do que quando você vai para uma residência estudantil. Quando você vai para uma residência estudantil, isso vale para você, se um dia você planejar fazer um intercâmbio, você vai dividir a residência como numa república, quando você vai numa universidade aqui. Com pessoas que estão na mesma situação que você, vindo de fora, para estudar por um período num país diferente. Então, você vai ter muito acesso a pessoas que falam várias línguas. Mas, na casa de família, você tem acesso a falar com uma família que fez todo um processo de imigração para realizar aquela vida naquele país diferente. Então, isso traz uma mudança muito grande para a gente, principalmente de pensar que todo mundo é igual. Quando a gente vai para o intercâmbio, você acha que você está na nata, assim, que você pensa, nossa, eu tenho essa possibilidade, eu sou diferenciado. E aí, você chega lá e você vê que num país de primeiro mundo, todo mundo é igual. Quando você vai num bar tomar uma cervejinha, você vai tomar a sua cervejinha do lado de um estudante, você vai tomar a sua cervejinha do lado de um médico, do lado de um advogado, de pessoas de todas as classes sociais. E lá não existe essa divisão de classes que a gente vê no nosso país. Então, isso traz para a gente um banho de civilidade. Porque, então, eu fiquei em casa de família de primeira, depois, na segunda semana que eu estava lá, eu já comecei a trabalhar como garçonete num restaurante alemão. Então, você começa a entender que todas as profissões são válidas. Com certeza, e trazem experiências únicas. Exato. Tenho certeza que você carrega hoje, na tua rotina de trabalho, experiências e vivências que você angariou naquele momento, né? Sem dúvida. Hoje, nós somos a soma de todas as experiências que a gente teve. Com certeza. Então, o intercâmbio, ele traz uma gama de experiências incomparáveis. Quando você está no teu próprio país, você não tem oportunidade de refletir sobre como os imigrantes vivem, de refletir como as pessoas que vieram. Por exemplo, hoje, a gente tem aqui na nossa cidade muitos haitianos, muitos indianos, senegaleses, que eles veem situação realmente de imigração. E, às vezes, a gente até age com certo preconceito pela dificuldade da língua, pela dificuldade de adaptação social que a gente vê e que eles enfrentam aqui. É verdade. E aí, você, quando já fez, você próprio já esteve naquele lugar, você vê quão difícil isso é. E quão transformador isso também pode ser. O intercambista, ele, mais do que qualquer pessoa, ele é uma pessoa que quer ver um mundo diferente. Ele quer ver várias coisas, ele quer experiências diferentes, mas ele também quer causar certa transformação no ambiente que ele vive. E até por essa razão que a One Life vem com essa pegada, até no próprio arroba do Instagram, vocês enxergam lá, One Life Experiences. Porque é esse o foco do trabalho, né, Dani? É fazer com que as pessoas não só façam uma viagem para contemplar, que as pessoas realmente tenham a possibilidade de experienciar tudo que for possível naquele destino. Mas olha aqui, polêmica no ar, porque eu tenho uma percepção diferente da Dani com relação à acomodação. E é muito particular de cada intercambista, né? Sim, com certeza. Os meus intercâmbios foram todos em residência estudantil. E eu sou fã, num grau, de uma residência estudantil. Porque, gente, agora eu vou falar os prós da residência. Você chega lá, é uma galera de todo lugar do mundo. Então, os estudantes dividem quarto com pessoas de várias nacionalidades também. Tem, claro, uma cozinha compartilhada, onde a gente precisa se organizar lá, né, com relação ao horário. Tem uma série de regras também. Mas é uma vibe diferente, né? Então, é muito interessante, porque eu super concordo com o perfil da Dani. Ela é apaixonada por casa de família. Mas eu já tenho uma pegada residência estudantil. Eu gosto do fervo, daquela galerona lá, fazendo barulho e muvuca. Então, o intercambista pode escolher de acordo com o seu perfil, né? Sim, isso é muito legal também. Muito, muito. Porque a gente tem, por exemplo, famílias mais superprotetoras. E aí, o estudante, ele quer um pouco mais de liberdade. Então, a residência estudantil é muito bacana pra eles. Sim, maior de 18 anos, claro. É, exatamente. Que ele pode ter experiências que ele nunca pôde viver. Exato, é verdade. Então, tem esse mundo de possibilidades, né? Dani, como é que era viver em uma casa de família no exterior com relação à alimentação, por exemplo? Rotinas, como é que os pais se comportam com os intercambistas quando eles chegam lá nesse país? Porque é tudo muito novo, as pessoas estão se ambientando, se adaptando. Como é que é ser recebido em uma casa de família? Conta pra galera. Cada país acaba tendo suas próprias características, né? A gente fala que no Canadá eles são super receptivos. Lá em Londres eles já não são tão abertos, né? Mas nas experiências que eu vivenciei e que eu acompanho os meus alunos, a maioria são famílias muito acolhedoras, né? São famílias que gostam de conversar, de participar um pouco da rotina do aluno. Mas é sempre a desconstrução de uma ideia, né? Exatamente. Porque na casa de família, quando você pensa assim, ah, eu vou viajar, vou fazer um intercâmbio numa casa de família, você imagina que a casa vai ser uma mansão, o quarto super, hiper, ultra confortável, que você vai estar como num serviço de hotel. Tipo um maluco no pedaço, né? Quando ele vai chegando em Beverly Hills, aquela cena pra mim é muito assim, chegando no intercâmbio. Mas, fuê, 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 muitas vezes não é bem assim, né? É, porque na verdade as casas de família são, em geral, famílias de classe média, normal, né? E que precisam daquela renda também pra complementar a renda da família. E aí, essa renda que você paga pra ficar na casa da família, ela, enfim, ela ajuda, né? A pagar as custas da sua própria estadia. E sempre são casas muito simples, famílias simples. Mas eu lembro sempre que uma das coisas que mais marcam, e a mim e a todos os intercambistas, é justamente a alimentação, né? Aqui no Brasil, a gente tem aquele hábito, né? De manhã até que é normal, a gente toma um café normal, um pãozinho com geleia, com às vezes um cereal, e o café mesmo. Mas o almoço aqui no Brasil é muito tradicional. Quando a gente almoça com a nossa família, a mãe da gente, ela não serve o nosso pratinho, né? Ela coloca aquele monte de panelas na mesa, e cada um serve à vontade, come à vontade, se quer cada um dos tratos, está tudo certo. E já no exterior, é o contrário. Já não se tem quase almoço. A principal refeição quente, acaba sendo mesmo o jantar, né? E aí você pensa, você faz os seus passeios, você toma o seu café com a família, você almoça alguma coisa qualquer na rua, e você retorna pro jantar, e você acha, nossa, agora sim, eu vou comer muito. Só que não existe isso. Quem come bem aqui é o Brasil, a Itália, fora do Brasil, gente. Quando vocês falarem em jantar em uma casa de família, você já vai receber o seu PF feito. E geralmente é aquele feijão enlatado doce, com um pedacinho de frango empanado, ou um pedacinho de peixe empanado, um pouquinho de salada e arroz. Ou sempre muito macarrão, ou sempre arroz. Um dia arroz, outro dia arroz. Outro dia macarrão, outro dia macarrão. E frango, muito frango. Então, os carnívoros, quem curte carne de gado, assim, sente muita falta de um bom churrasco. Imagina! Porque é muito difícil que você veja as famílias servindo carne de gado, né? Então, existem certas diferenças que a gente acaba aprendendo muito também. Claro. A se adaptar com a alimentação. O curry, que é um tempero forte, assim, é muito presente nas casas de família, especialmente no Canadá, nos Estados Unidos, na Inglaterra. E aí, acaba sendo bastante diferente daquele gostinho da comida caseira que a gente tem aqui no Brasil, né? Então, a alimentação é sempre um desafio. Mas faz parte de tudo. É, faz parte do processo de adaptação. E é pra isso que eles estão inseridos nesse modelo, né? De proposta de intercâmbio mesmo. A gente tem, de praxe, assim, costume da One Life, trabalhar com grandes grupos de intercâmbio pra estudar idioma fora, né? Então, a galera que já estuda inglês no Brasil, ou nunca estudou, enfim, vai ter a primeira experiência fora, se reúne, embarca com a gente pra estudar inglês. Mas existem outras infinidades de tipos de intercâmbio, né, Dani? Às vezes, as pessoas me procuram e falam assim, ah, mas eu não quero estudar inglês fora, eu já falo inglês, não é essa a minha pegada. Quais são, assim, qual é o leque de possibilidades hoje que as pessoas têm pra uma proposta de intercâmbio? E quais são os que você mais vende, Dani? Conta pra mim. Fora o ESL, que a gente chama que é English as a Second Language, a gente trabalha muito com programas também de estudo e trabalho, né? Na Austrália, no Canadá, você vai pra um college, você pode trabalhar e estudar. Então, esses são programas que a gente vende muito. E eu vou compartilhar contigo, é o que mais me pedem. Ana, como é que faço pra trabalhar fora do Brasil? Eita, perguntinha que eu tenho que responder essa. Muito. E aí, o programa mais barato que existe entre todos esses aí, e que é o mais conhecido de todo mundo, realmente é o AuPair. Você já ouviu falar, com certeza, né? Que é quando aquele programa, especialmente pra meninas, existem vagas pra meninos também, até aos 26 anos, pra terem a sua experiência de trabalho numa casa de uma família americana. Se você já assistiu o filme Diário de Intercâmbio, que é com a... Manoela. 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 Manoela, isso. Ela conta um pouquinho dos perrengues que ela passa quando ela vai fazer o programa de AuPair. Então, o AuPair é pra você ir trabalhar como babá numa casa de família, né? Esse é o programa mais barato. É o governo americano. Inclusive, é subsidiado pelo governo americano, né? O governo praticamente paga o programa e as famílias que contratam as adolescentes e as jovens, na verdade, elas é que subsidiam o programa. Então, o aluno daqui do Brasil acaba investindo cerca de 800 dólares e a família de lá entra com uma contrapartida, às vezes, de 12 a 16 mil dólares, né? Então, o programa é já reconhecido, elas têm salário de 195 dólares por semana, então vive-se bem, se alimentam com a família, mas passam por todos os perrengues que é viver numa casa de onde você não conhece, cuidar de crianças com hábitos totalmente diferentes, os desafios da língua, né? Muitos desafios. Inclusive, acho que a gente podia compartilhar alguns. Tanto de intercambistas que chegam lá e se deparam com cinco crianças pra cuidar, porque as famílias são muito numerosas, tipo, oh my goodness, né? Até uma intercambista, que foi o que eu achei, assim, o máximo, que a família ia sair pra um passeio de final de semana de repente pôs um helicóptero pra que eles subissem e fossem passear de helicóptero. Então, tem várias realidades, né? Você lembra de alguma boa, assim, de au pair? Sim, a gente já teve uma aluna que foi trabalhar numa casa de família, onde a família era composta por dois pais. Olha só que diferente. Hoje, as famílias, elas têm todos os formatos. Exato. Mãe e mãe, pai e pai, pai e mãe, ou só mãe ou só pai. Ou, às vezes, nem é pai nem mãe, é só alguém que tá cuidando dessas crianças, né? Isso também ensina muito. Muito. Os programas de au pair, inclusive, eles são grandes portas de entrada pra grandes empresas aqui no Brasil. A gente tem a Sheila, como exemplo. Ela fez intercâmbio de au pair há alguns anos, já conosco. E quando ela voltou, ela aplicou pra Emirates. E ela trabalha na Emirates Airlines. E cada semana ela tá num país diferente, num destino diferente aí. Porque foi o au pair que possibilitou isso pra ela, né? Então, são experiências que mudam a vida. Sem sombra de dúvidas. É um programa muito legal. Pra quem tem uma grana restrita ali, né? E queira, tem esse sonho de embarcar numa experiência de intercâmbio. Mas tem que ter consciência de que vai cuidar de criança, sim. Vai ter todas as responsabilidades de uma casa. Mas pode aproveitar pra estudar inglês no período de folga, né? E conhecer muita coisa incrível também, né, Dani? Isso. Muitas coisas. Tem outros programas que chamam atenção. Inclusive, quando a gente divulga, o povo vem... Nossa, como assim? Um deles é o intercâmbio de voluntariado. Quer falar pra galera como é que funciona? Sim. Especialmente na África do Sul. A gente também tem voluntariado em alguns países aqui da América... Na América do Sul e América Central. Em países de língua espanhola. Também com programas de voluntariado. Mas o mais comum que todo mundo já conhece, que todo mundo já viu alguém que fez, é realmente o voluntariado na África do Sul. Onde você pode estudar inglês de manhã e à tarde participar de um projeto de voluntariado. Só que é sempre um misunderstanding. Porque as pessoas acham que o voluntariado é você dizer... Vou de graça. Me levem. E pelo contrário. Quando você é voluntário, você está contribuindo com aquela missão. Então, você está pagando pelo seu programa pra você ir lá e contribuir com o seu próprio coração. Com a sua própria força de vontade pra mudar aquela realidade também. Mas hoje o programa de voluntariado também, ele está super em alta. E gera uma experiência fenomenal pras pessoas. Porque você está lá se doando e ainda pagando pra estar lá. Então, é realmente bem chocante algumas realidades que eles podem presenciar. Mas isso também faz parte do sonho que a pessoa tem de contribuir, de fazer a diferença de alguma maneira. E não é só trabalhando com crianças na África. Tem até possibilidades de trabalhar em recantos de elefantes. Não tem algumas coisas assim, Dani? Tem de reserva de conservatório dos animais. Onde eles vão pra recuperação depois de resgates, né? Então, tem bastante experiências. Tanto cuidando de idosos, cuidando de pessoas com mais deficiência, animais. E aí, a gente vai entrar num rol muito grande, assim, de possibilidades de programa de voluntário. Quando você se interessar, a gente acaba fazendo uma pré-entrevista com a pessoa. E apresenta uma infinidade de programas que ela pode se inscrever. E cada um dos programas tem um valor de investimento. Então, você escolhe a partir daquilo que você quer vivenciar. E escolhe o centro onde você vai fazer. Alguns ficam na cidade do Cabo mesmo. Mas a maioria acaba tendo que você viver no teu alojamento do próprio voluntariado. Na Namíbia, em Moçambique. Então, acaba tendo, assim, vários outros destinos que acabam levando o estudante a experiências também impensadas. Falando em experiências. Eu acho que todos nós que nascemos por volta dos anos 80, 90. Tá no nosso imaginário muito forte a questão de estudar em escola americana. Como seria? Porque a gente vê muito o filme, né? A galera chegando no colégio, aqueles armários. Todo mundo levanta no final da aula e muda de sala. Então, o high school é uma coisa, assim, que... Eu tenho mais amigas que têm sonho de mandar os filhos pro high school. Porque sempre quiseram e nunca puderam. Do que de adolescentes, por si, buscarem essa possibilidade do high school. Vamos contar pra galera que a gente vende muito high school. E quem tem sonho de estudar em uma escola americana, pode, Dani. Vamos contar quais são as possibilidades. Quais são os tipos de rolê, né? Quais são os tipos de programa de intercâmbio pra high school que a gente oferece. Sim, a gente tem os programas que são os mais procurados. Principalmente Estados Unidos e Canadá. Hoje são os países, hoje, que mais a gente envia os nossos alunos pro high school. Nos Estados Unidos, a gente tem aquele programa que é o Surpresinha, que a gente chama. Que você vai se inscrever. Isso é pra quem gosta de emoção, né, Dani? Sim, e é um programa cheio de restrição. O aluno já tem que falar inglês. Ele não pode ter nenhum tipo de alergia. Porque pode ficar numa casa mais ou menos. Tem que ser aquele aluno que quer vivenciar a experiência americana raiz, assim. Se você for selecionado pra ir lá pro interior de uma cidade no interior do Texas. Uma cidade, basicamente, de farms. De 50 habitantes. Você vai ter que estar com o coração aberto pra realizar isso. Sim, ontem eu fiz uma reunião com uma high school lá na Inglaterra. Que a cidade tinha 17 mil habitantes. Olha só! Então, as possibilidades são imensas. Mas esse programa, especificamente, falando do high school Surpresinha nos Estados Unidos, o aluno se inscreve e só vai saber qual a cidade onde ele vai ser alocado cerca de um mês antes do embarque dele. Então, ele pode ir pra uma cidade grande, como Los Angeles, São Francisco. Ou ele pode ir, sei lá, até pro interior mesmo. Interior do interior do interior. E aí, tem uma experiência, basicamente, americana. Mas o Alper é tão legal porque as famílias são voluntárias nos Estados Unidos. E aí... O Alper ou o high school? Desculpa, o high school. Já tô até misturando. Não, o high school. Nesse programa do Surpresinha, as famílias são voluntárias. Então, quem está recebendo os alunos é porque realmente quer fazer aquilo pra trazer isso pra dentro de casa, né? Então, por isso se torna um programa também muito barato. O programa de high school Surpresinha que a gente tem hoje, ele parte de 9 mil dólares o ano. Então, fica em torno aí de 50 mil reais pra que seu filho more no exterior por 10 meses. Tem lá a escola, a alimentação. Tá tudo incluso. Tá em casa de família, com as refeições e com a escola. Com o seguro de viagem, com tudo que ele precisa pra ter sucesso em um semestre ou um ano vivendo nos Estados Unidos. Isso porque o dólar tá um absurdo, né? Porque se tivesse, já pensaram, gente? Vocês lembram da época quando o dólar era um por um? Ô, Glória! Long, long time ago. Dani, então tem o Surpresinha. Mas pra quem não gosta de surpresa, pra quem quer uma coisa um pouco mais planejada, também tem possibilidade, né? E a gente tem outros programas que você pode escolher tanto diretamente a escola pública ou a escola privada que você quer, ou então no Canadá você escolhe o distrito escolar. O distrito escolar seria basicamente como a região onde você quer viver. E os programas são por preço conforme a tabela de cada escola ou de cada região. Então, hoje eu consigo enviar um aluno pra fazer, por exemplo, um high school na Holanda, numa escola acreditada pelo British Council, em inglês, a partir de 29 mil euros o ano. E é uma boarding school onde ele vai morar dentro da própria escola. Tipo Harry Potter daí. Exato, é meio medieval. Total Harry Potter. As comunicações são super, parecem castelos antigos, assim. E são experiências muito bacanas. Aí você pensa assim, nossa, mas é caro, né? Investir ali, vamos dizer, 180 mil reais num ano pra mandar o filho fazer um high school nesse nível, né? Mas aí você conta quanto você investe na mensalidade na escola no Brasil, na mensalidade do inglês, na mensalidade da natação, do esporte, de tudo mais que você vai investindo durante o ano, você vai ver que fazer um programa desse, você tá aí fazendo um investimento. Não é nem tão fora da realidade como as pessoas imaginam. Na vida do aluno, que realmente aquilo vai ser transformador e vai poder formar uma pessoa que já tem uma formação focada nas próprias habilidades, que é o que acontece no high school lá fora. Por isso que quando você falou assim, ah, imagina o meu armário, a gente vai, tocou o sino, a gente vai pra nossa sala de aula, lá é assim. Então o aluno escolhe as matérias que ele quer fazer de acordo com as próprias habilidades. Se ele quer só trabalhar com teatro, filmes, arte, música, ele pode fazer essa escolha. A gente só fala que não é interessante fazer isso quando você tem um currículo do Brasil, porque o MEC exige as cinco matérias. Quando voltar pro Brasil, você vai precisar das matérias básicas, né? Mas ainda assim, te dá a liberdade de escolher. Por exemplo, dentro da matemática, você pode escolher matemática aplicada à física quântica. Então, são coisas assim, bastante nichadas e que possibilitam que o aluno se transforme em um pensador e não só um executor, como a gente vê no Brasil aqui, né? Que não é uma crítica, mas o ensino médio acaba formando os alunos pra estarem preparados pro vestibular. E lá fora, os alunos são formados de acordo com as suas próprias habilidades pra se desenvolver nas áreas que mais gostam e potencializar essas habilidades. Então, se ele gosta de negócios, ele vai ser um empreendedor nato, ele vai ser estimulado a desenvolver pesquisas, ciências, produtos, vendas, trabalhar com marketing. Dentro da grade curricular. Exato, tudo dentro da realidade escolar. Então, pra fazer um programa de high school, você pode ir de uma forma mais econômica, através do Surpresinha, ou escolher a escola, escolher o seu distrito, escolher todas as possibilidades, investindo um pouco mais. Então, dá pra fazer high school fora. E hoje, uma das grandes tendências também que a gente vê nessa nova geração que vem chegando, é que os pais vão pro Canadá, por exemplo, fazer um programa de inglês, estudar inglês ou ir para um college. E os alunos acabam indo para uma escola pública no Canadá sem custo algum. Então... Os pais vão pra estudar e os filhos são recebidos também como students regulares nas escolas. Exatamente. Olha que legal. Acaba sendo um investimento de uma família, por exemplo, né? Há um preço muito abaixo do que seria para um programa de high school, né? E aí fica todo mundo no país, por uma experiência de um ano, dois anos, seja quantos anos você quiser investir. E algumas dessas famílias acabam partindo para um processo de imigração. E está muito em voga agora, né, Dani? A gente recebe muita demanda de pessoas querendo imigrar, né? Então, é uma tendência aí, a gente está aqui para auxiliar no que for necessário também. E até mesmo nos Estados Unidos, quando você, por exemplo, tem interesse de estudar inglês e você quiser levar as suas filhas, você pode se matricular e ir com o visto de estudante e os filhos vão com o visto de dependente do teu visto. E aí eles podem ser aceitos em qualquer escola americana, também, sem nenhum custo. Não, isso é fantástico. Olha aí, gente, é um mundo de possibilidades mesmo. Vocês estão vendo que vocês estão ganhando mundo nesse papo aqui? Ah, muita, muita informação preciosa, né, Dani? É, mas assim, essas oportunidades só chegam para as pessoas que estão preparadas, né? Então, assim, se você tem o interesse de fazer o intercâmbio um dia, você tem que desde sempre estudar o inglês. Você tem que desde sempre saber que existe um caminho lógico para que o teu sonho se realize, né? Não é simplesmente um dia você acordou e você vai realizar isso, né? Opa, fui! Realmente. Você vai planejar, você vai fazer o inglês, você vai colocar como meta que você quer em tantos anos ter uma experiência internacional e é totalmente possível. Aqui na agência a gente tem, inclusive, programas de poupa viagem, poupa experiences, que a gente chama, que você pode planejar por dois, três anos a sua experiência no exterior para realizar quando você tiver o montante financeiro necessário para aquela experiência que você quer. Um aporte total para embarcar. Show! Então, a gente já falou sobre high school, a gente já falou sobre curso de inglês, mas uma curiosidade, você foi para a Austrália e trabalhou lá em um restaurante alemão. As pessoas conseguem viajar para estudar inglês e trabalhar também? Quais são os países e quais são os pré-requisitos? Dani, para a galera que está assistindo agora, já passou da fase de high school, né? E precisa de uma grana lá, precisa faturar para se manter no país. E essa é uma grande dúvida das pessoas. Ainda hoje a gente recebe muito adulto que dizia, não, eu quero ir trabalhar lá. Não, mas calma, não existe ir, quero ir trabalhar em algum destino. Isso não existe. Legal, assim, quero ir. Se alguém diz para você que você pode ir trabalhar nos Estados Unidos ou que você pode trabalhar no Canadá, essa pessoa está tentando te vender um gato por lebre. Todos os vistos onde você viaja legalmente, que você vai com possibilidade de trabalho para o exterior, você tem que estar condicionado a um estudo também, né? Então, nós temos hoje estudo e trabalho na Austrália, no Canadá, na Irlanda e na África do Sul e na Nova Zelândia. São os cinco países onde é mais fácil você conseguir fazer todo o processo do visto, arrumar a tua escola e trabalho também. Mas todos estão condicionados a você ser estudante no país. Exatamente. Você precisa da contrapartida, ter o interesse de fazer parte daquela cultura, investir na tua educação lá e aí sim você ganha permissão de trabalho. Mas é óbvio que a gente recebe também, Ana, muitas pessoas que fazem o visto americano e viajam para os Estados Unidos e acabam ficando lá ilegalmente. E nunca mais voltam, né? Aí a gente fala assim, ah, mas tá legal? Ele tá legal lá? Ah, sim, ele já trabalha, já tem uma empresa lá e tudo mais. Aí quando você foi ver, vai ver a história, o histórico entrou como turista. Mas isso é muito natural, nós fazemos isso também. Temos muitos clientes que estão lá já há vários anos, mas a gente jamais diz que isso é possível. Legalmente não é possível, mas as pessoas fazem. Você entrou num tema muito interessante agora, que é a questão de permissão para entrar em outros países. Não é bem assim, quero viajar para os Estados Unidos. Nós precisamos de documentações específicas para entrar nesses países. E são documentos diferentes para você fazer um passeio e para você fazer um programa de intercâmbio. Dani, quer comentar para a galera a diferença de passaporte, ou de visto, desculpa, para fazer um programa de intercâmbio? Sim. Quando você vai para estudar, basicamente quase sempre, desde que você tenha duração a partir de quatro meses, você até quatro meses pode ir com visto de turista. Mas abaixo de quatro meses, quer dizer, acima de quatro meses, você precisa necessariamente aplicar para um visto de estudos, para que você tenha uma situação regular no país. Para que fique mais tempo também, né? Exato. E para esses países que permitem o trabalho, que você possa ter o visto que te permita isso também, né? Então, o visto de... Falando de Estados Unidos, que é o mais procurado, né? O visto de turismo, ele pode ser feito em qualquer situação. A pessoa tem o interesse de viajar para lá, marca uma viagem ou nem precisa ter viagem marcada ainda, pode aplicar para o visto de turismo, né? Já o visto de estudos, ele já tem que estar condicionado à tua matrícula no exterior. Tem que estar vinculado à matrícula, né? Sim. Essa é uma dúvida muito recorrente. A escola vai te mandar os documentos para você fazer o teu visto de estudos. E aí, sim, você vai pagar a taxa do visto e mais a taxa SEVIS, que é uma taxa adicional do visto de turismo, né? Que não existe no visto de turismo. Que aí, sim, permite que o aluno possa... De forma legal. Legalmente nos Estados Unidos, por exemplo, né? Maravilha. Então, é uma dúvida muito comum, né? E muitas pessoas travam na hora de se organizar com a documentação. Mas a gente tem a boa notícia para essa galera, né, Dani? A melhor, né? A gente tem a melhor assessoria em visto americano aqui em Toledo, que é a On Life. A gente faz assessoria para visto já há 10 anos. E pré-pandemia, nós levávamos quatro grupos, quatro ônibus cheios por ano para fazer entrevista lá em São Paulo ou em Porto Alegre. Então, hoje, eu posso dizer, assim, que boa parte das pessoas que têm visto na cidade, se elas não passaram pela On Life... Raríssimo! Olha, são raras. Raríssimo! E quem passa por aqui tem muito mais chance de conseguir o visto, né? Aprovado. É, hoje mesmo nós tivemos uma aluna que vai fazer o intercâmbio no Canadá que, com o visto americano, você pode solicitar apenas autorização eletrônica para entrar no Canadá. Então, essa é mais uma dica para você também. É isso aí. Então, ela vai fazer o intercâmbio no Canadá de quatro semanas. Ela só precisava do visto de turismo no Canadá. E aí, a gente sempre recomenda aos nossos alunos, faz primeiro o americano, que aí você faz apenas o visto eletrônico canadense, né? É uma burocracia a menos. E você já tem o visto americano para a vida, né? Exato. E o visto americano vale por 10 anos. E por 10 anos, você pode... E deixa eu compartilhar com vocês. Vou abrir meu coração agora. Eu estou com o visto americano vencido! Mas é por pouco tempo, né, Dani? Olhem só a zica, gente. Eu ia embarcar em um dos grupos da One Life, aqueles grandes ônibus de 40 pessoas que a gente levava para fazer meu visto americano em março de 2020. Só que tudo aconteceu no início de março. Foi cancelado, fechou tudo. O meu visto venceria só em dezembro. Aí, passou dezembro, não tinha mais data para remarcar. Então, eu estou há um ano, praticamente, com o visto americano vencido. E isso é de cortar o coração de uma pessoa que gosta de viajar, hein, Dani? Vou te falar. I know how you feel. O meu visto está para vencer em setembro e eu já estou planejando agora, já, a renovação. Inclusive, se o teu visto está para vencer esse ano, no próximo ano, já fica de olho, porque tem que encaminhar a documentação. Porque para a renovação do visto americano, você não precisa novamente atender entrevista. Você pode fazer todo o processo através de um despachante autorizado. Tem muita gente que só vai pegar o passaporte na hora que está se organizando para viajar, Dani. Já aconteceu comigo. Né? Olha só. Já aconteceu comigo. Casa de ferreiro, espeto de pau. Em 2015, quando íamos a Miami, no feriado de 7 de setembro, no final de semana anterior, eu pego o passaporte e o passaporte está vencido. O visto não, mas o passaporte estava vencido. Meu Deus. Era sexta-feira. Na segunda-feira era dia útil, mas a terça era... Não, a segunda-feira era feriadão. Meu Deus do céu. E aí, a gente precisou ir à Foz, fazer um passaporte de emergência, assim, só porque realmente os policiais foram muito bacanas, né, na Polícia Federal e concederam o passaporte de emergência, a gente pôde viajar. Mas é aquela viagem, assim, cheia de perrengue, porque já começa na tensão. Tensa, tensa. Meu Deus do céu. Então, nada melhor do que você pegar o teu passaporte agora, checar a validade, checa a validade do visto americano, porque não é assim para renovar. Tem uma galera na fila, então, se antecipa que tudo vai dar certo. Né? Dani, falamos de documentação, falamos de tipo de intercâmbio. As pessoas que embarcam com a gente vivem uma experiência única. A gente já falou um pouco sobre isso. E muita coisa acontece lá dentro, né? Você, que já levou vários grupos de intercâmbio, como é que você percebe o aluno que embarcou contigo, qual é a diferença para o aluno que está voltando para casa? O que os pais vão receber de volta das crianças? Eu chamo de crianças, né? Porque a gente, enfim, tem eles como nossos pequenos lá fora, né? Mas, como é que a gente recebe e como é que a gente devolve essas crianças para os pais? Olha, geralmente, essas crianças jamais pegaram um ônibus. Transporte público da vida. Nunca utilizaram o transporte público. Verdade. E nem lidaram com o dinheiro. Geralmente, elas têm acesso a um cartão extra do pai e da mãe, então, não precisam administrar o próprio dinheiro, né? Então, eu vejo uma transformação muito grande nos grupos de intercâmbio, porque eles entram como pessoas ainda, assim, cheias de dúvidas, cheias de inseguranças, né? Porque nunca tiveram a possibilidade de vivenciar ou de se virar. Nunca saíram para nenhum lugar sem pai e mãe. Essa é a verdade, né? É, isso mesmo. Então, a gente vê, assim, eles aprendendo a usar o Google Maps, pegar o metrô, pegar o ônibus, feito gente grande. Eu lembro da Maria Eduarda, sempre que ela viajou comigo para a Califórnia com 12 anos, e teve um dia que eu deixei ela ir e voltar para a escola sozinha. Pegou o ônibus, fez todo o trajeto, foi e voltou. E como isso mexe com eles, assim, essa possibilidade de se virar, de poder fazer as coisas por conta própria, de descobrir o que que gosta, porque, às vezes, eles não sabem nem o que eles gostam de comer, nem o que eles gostam de vestir, nem o tipo de filme que eles gostam de assistir. E aí, quando você faz uma experiência de intercâmbio, a gente começa a ver indivíduos dentro do grupo. A personalidade aflora, as pessoas se descobrem, né? Eles vão se desenvolvendo tanto como estudantes, mas principalmente como pessoas, assim, pelas experiências que eles são colocados em questão, né, para vivenciar. tanto até, assim, e vai no supermercado, faz uma compra, paga no self-payment lá. Agora já está normal aqui para a gente, né? Aqui no Brasil até tem, né? Mas antigamente não. Mas antes, gente, quando a gente foi para o primeiro grupo lá em 2014, caramba, a galera ficou assim, nossa, não tem que passar pelo caixa. Então, são coisas, assim, que a gente aprende que lá fora também não tem risco para eles, né? E isso que é o mais legal, porque você está colocando os adolescentes numa experiência internacional. Super segura. Super segura, porque lá, sim, não existe criminalidade como a gente tem aqui no Brasil. Ninguém vai assaltar você na rua, né? Então, a gente consegue circular por ambientes muito seguros que vão dar essas possibilidades de autodesenvolvimento nos adolescentes. De exploração livre, né? Inclusive nos adultos, porque também tem muito adulto que não se permitiu ainda vivenciar aquilo que precisa, né? E até é legal a gente falar disso. É um nicho que a gente atende muito, são profissionais já formados, já com família, já com uma carreira consolidada no Brasil e que nunca vivenciaram nada semelhante. Então, às vezes, é uma mãe de família, um pai de família aí que já, sei lá, já não tem nem motivos para... nem sabe onde investir e o próprio dinheiro, às vezes, né? Ou então precisa um pouco de capacitação internacional. A gente faz muito programa de inglês voltado para negócios para profissionais. Toronto é um dos destinos mais procurados para isso, porque a gente tem escolas, assim, de qualidade excelente. E aí o profissional vai lá, passa duas ou quatro semanas sozinho, investindo o próprio tempo, o próprio esforço no desenvolvimento do idioma, né? Então, é muito bacana também, assim, essa transformação até para quem já acha que não tem mais o que aprender. Claro! E além de coisas, assim, a localização, as mães, depois elas reportam que o filho sabe mexer na máquina de lavar agora. O filho é muito engraçado, porque em casa não juntam nem a meia do chão, né? Então, eles caem numa realidade de se obrigam a ter autonomia, né? Aprendem a cozinhar uma coisa ou outra. Então, é uma chuva de amadurecimento, né? E até valorizar a própria família. Dani, eu tive uma intercambista que me falou, assim, um dia, nossa, é a primeira vez que eu uso uma carteira. Ela nunca carregou o documento dela. Ela tinha 16 anos. É muito incrível isso, né? Então, como os pais acompanhando isso aqui, podem tentar liberar um pouco mais em casa algumas coisas a partir de agora, né? Mas como a experiência de intercâmbio também traz de volta crianças com um perfil super autônomo e confiante. Porque eu acho que é tão importante a gente se sentir autoconfiante, né? E eu acho que o intercâmbio proporciona isso de uma forma muito bonita. A gente vem fazendo um trabalho de mudança de pensamentos aqui, né? Mas isso é uma realidade muito presente na Europa, por exemplo. É lá na Europa e na Ásia, é normal que os estudantes quando finalizam o ensino médio, eles façam o que a gente chama de gap year, que é passar um ano no exterior, só trabalhando, estudando, para que realmente aprenda coisas novas, se conheça, se descubra, até profissionalmente. que quer estudar para frente, né? Eu estudei lá em uma escola na Inglaterra com dois meninos que estavam em gap year. Eles eram espanhóis e estavam lá. a gente está vendo agora o que a gente vai fazer da vida, que área que a gente vai seguir. Eu falei, caraca, que tudo! Esse é o nosso futuro. Bom se todo mundo tivesse essa possibilidade, né? De realmente partir para uma área que se percebeu como a realização da vida, né? Exato. A gente fala, né, às vezes, né, passa cinco anos numa universidade e se forma sem nenhuma noção profissional, nenhuma experiência de trabalho, nenhuma vivência fora que te permitiu ter esses contrastes, né? Porque quando a gente está na nossa zona de conforto, a gente não tem contraste para lidar, a gente não precisa entender as diferenças, né? A realidade que a gente vive para a gente é a realidade do mundo. É. E aí, quando você vai para o intercâmbio, você vê que a realidade do mundo é muito mais apaixonante, muito maior daquilo que você estava imaginando naquele pensamento limitado, né? Ah, que lindo, Dani! te ouvir falando, ver o teu olhinho brilhando aí de falar de viagem faz com que tudo faça mais sentido ainda, né? Porque eu acho que esse trabalho de apresentar o mundo para as pessoas é surreal. Eu vou compartilhar aqui, eu não vejo a hora de chegar com um grupo lá para que a gente esteja prestes a descer do avião porque eu fico olhando o olho deles. Eu quero ver a reação, a feição deles e o que mais me encanta é o olhar e a forma como eles agem chegando e descobrindo as coisas. Isso é fascinante. Então, prepara seu coração porque no dia 9 de julho a gente desembarca no Heathrow Airport lá em Londres com 36 alunos que vão passar duas semanas em Londres mais dois dias em Amsterdã e mais dois dias em Paris sob nossa supervisão, claro. Gente, fica a dica aí, ó, quem quer embarcar comigo e com a Dani para Londres, London, baby! Fala sério! Duas semanas de curso de inglês e depois um extra, hein? Vamos passar em Paris e Amsterdã com essa galera. Entra em contato porque acho que temos duas vagas de aéreo. Temos duas vagas de aéreo para esse grupo ainda, tá? Então, pode chamar que com certeza vai ser uma experiência inesquecível. E isso já é tradicional aqui na One Life, né? Todos os anos nós temos os nossos grupos de férias. Então, quando você pensar assim, ah, meu filho só ainda tem 12, 13 anos, ele vai fazer com 15. E você já pode vir até a agência para fazer o planejamento desse intercâmbio e ele vai fazer parte de um de nossos grupos. Então, prepara aí que em maio eu sei que você está indo para mais um país. Partiu o Canadá? Vai carimbar mais um passaporte. Vamos lá, né, gente. Um país novo em seu passaporte, né? A Ana vai estar lá em Toronto em maio porque nós participamos das feiras da ISF que é a maior organização de contato das escolas internacionais. Então, a gente faz todo esse trade aí de conhecer as escolas localmente e ter entrevistas em inglês. Eu tive o evento virtual essa semana também e a Ana vai estar lá em Toronto para fazer o lançamento também do nosso próximo grupo de intercâmbio e aí eu já deixo lançado esse spoiler. Fica de olho que você pode preparar a sua mala para ir para o Canadá conosco. Ah, que tudo. Enquanto a gente estava gravando a Fábio recebeu uma mensagem no Instagram pedindo quando vai ser o nosso próximo grupo Disney. também, Dani. Então, homework para a gente já organizar a divulgação do próximo grupo Disney também. Isso, a gente tem planos ainda de quem sabe até esse ano mesmo sair com o grupo Disney, né? Mas é engraçado o perfil do nosso grupo inicial. O nosso grupo Disney, a gente faz uma caravana, vai famílias, não é só adolescente, é um outro perfil, né? Cada agência acaba trabalhando com um perfil diferenciado e a gente encontrou o nosso programa ideal, né? E aí, a gente gostaria já desse ano sair com o nosso grupo de outubro. Quem sabe ainda a gente consiga fazer esse grupo agora em outubro. A única limitação é que muita gente que vai nas nossas caravanas Visto americano. precisa fazer o Visto antes dela. E o consulado tá bombando, minha gente. Essa semana mesmo a gente fez agendamentos pra setembro apenas, né? Pro Visto americano. Então, fica ali muito limite pra gente conseguir lançar um grupo novo, por exemplo, pra quem ainda não tem a documentação. Exato. Mas, aguardem que 2023 vocês vão embarcar pra Disney com a gente outra vez. Com certeza. E, Dani, ó, viajar é sim trocar a roupa da alma. Quer deixar um recado pra galera aí? O que uma viagem ou um intercâmbio faz com a gente? Por que a gente é tão apaixonada assim por esse mundão? Olha, é difícil resumir em poucas palavras isso. Dificílimo, eu sei. Eu costumo falar que quem fala que a infância é a melhor fase da vida é porque nunca foi intercambista. Porque pra mim a melhor fase da vida é realmente quando você faz um intercâmbio. E todo mundo que passou por aqui concorda, hein? Isso aí. Mas é isso. Viajar é expandir os próprios horizontes e saber que você não tá sozinho nesse mundo e que esse mundo tem muito mais pra te mostrar além daquilo que você conhece no seu dia a dia. Então, dá essa chance pra você e invista em você. Você às vezes investe em vários cursos de formação, mas nunca investiu na tua própria experiência de vida num lugar diferente onde você pode se desafiar e ver o que é a realidade lá fora. Então, eu faço esse convite. Vem fazer um intercâmbio conosco. Vem fechar uma viagem conosco. Nós também trabalhamos com pacotes europeus, por exemplo, com guia de ônibus, muita segurança, muita tranquilidade. Pessoal que gosta daquele grupão, né, Dani? Quero embarcar com aquele grupão que vai cantando no ônibus. Tem também, né? Temos várias possibilidades. Desde coisas mais personalizadas individuais até grandes grupos, né? Esse que é o gostoso. Isso mesmo. Dani, obrigada, tá? Porque eu aceito esse convite aí por estar abrindo esses primeiros episódios de podcast. E quero explorar muito esse mundão contigo ainda. A produção colocou um cartaz ali atrás, assim, ó, podcast em Londres. Amei. Acho que a gente podia gravar um especial aí, hein, galera? Ou até o Cerdã já pensou na beira do canal lá. Nossa, não. Tem muita, muita possibilidade a partir de agora, né? Obrigada de coração por ter passado essa horinha conversando comigo aqui. E você que tá acompanhando essa série de podcasts aqui não tá inscrito no canal ainda? Então, se inscreve agora. Assina. Como é que é que eles falam? Aciona o sininho pra receber sempre a notificação de vídeo novo. Bora, gente! Muito obrigada a todos que acompanharam com a gente e até o próximo podcast. Ah, peraí! Antes de acabar, gente, vocês já seguem a Dani no Instagram? Já seguem a One Life no Instagram? Já me seguem no Instagram? Então, ó, vamos colocar o arroba pra vocês aqui. Dani, fala o arroba da One Life pra nós. Arroba One Life Experiences e o meu é arroba Dani Piccoli e eu espero você por lá pra gente falar bastante sobre viagem, lifestyle e sei lá. Isso aí! Outras coisas. E arroba Ana Luisa ponto do Fake Gruber. Bye, bye! See ya! Tchau! Tchau! Tchau!